Olá, bem-vindos ao canal Luz Variedade, que bom que você está aqui, já se inscreveu no meu canal, não? Criatura, o que está esperando? Se inscreva, deixa o joinha aí para mim. Gente, hoje eu vou fazer uma conserva de flores, da árvore moringa e de vagem, tá? Fica uma delícia. Agora é a época das flores, está perdendo flores, então temos que aproveitar. A vagem é quando está assim, novinha, depois ela vai ficar assim, aí dá a semente. Olha quanta semente. A árvore moringa, gente, ela tem muitas vitaminas, eu sempre digo, né? Se puder fazer receitas com as folhas, com as flores, com a vagem, faça, aproveita, né? Porque vale a pena, ela ajuda muito na saúde dos ossos, porque tem muito cálcio, ela tem vitamina A, B, C E se tiver anemia também, ela ajuda a combater a anemia. Então, eu vou mostrar como é que eu faço essa conserva. Vamos lá, vamos mostrar, vamos rodar o vídeo. As folhas eu vou colocar na salada, vou fazer sucos, também dá para desidratar e fazer chá. Fazer pó também, se preferir. Separei as flores e as vagens. Agora eu vou lavar. Prontinho, agora eu vou colocar a água fervendo e vou deixar 10 minutinhos. Agora eu vou coar, já passou 10 minutos. Já esterilizei o vidro, tem que sempre esterilizar o vidro, não pode esquecer. Vou colocar aqui alho. Sal. Orégano. E 200 ml de vinagre de arroz. Pode colocar vinagre tinto, vinagre de maçã, não tem problema. Agora eu vou colocar aqui as flores e as vagens. Agora é só cobrir com azeite. Você espera 3 a 4 dias para abrir a embalagem. Depois de aberto, aí você tem que guardar na geladeira, tá? Depois que abrir, não deixe fora da geladeira. Então, vamos lá. Obrigado.